Nessa sexta-feira estamos na porção semanal Vayeshev, e por mais que já estamos na festa de Hanukkah, a festa das luzes continua, toda a ordem cronológica das porções semanais da nossa Torá. Então a gente está em Vayeshev, livro de Bereshit Gênesis, e essa porção semanal começa falando sobre Yaakov, o quanto amava o filho dele, Yosef. Yosef tinha não só o rosto parecido com o pai, tinha a santidade parecida do pai. Yaakov, por mais que é um homem justo, e Yosef o filho também, Yaakov fez distinção entre Yosef e os seus irmãos, o que a gente vai ver que custou caro. Foi um erro, claramente não proposital, mas que foi um erro grande, que causou realmente muita tragédia lá na frente. Yosef a Tzadik tem dois sonhos, que na prática, ele contando para os seus irmãos, o que também foi um erro, mostra que os irmãos eram subservientes a eles. Inclusive, um desses sonhos mostra as estrelas se curvando para ele, até aí tudo bem, que representam os irmãos, ou os irmãos. O sol, que seria o pai, Yaakov, mas tem a mãe, que já tinha morrido, que era Rahel e Menor Haquel. E aí o pai critica ele, como pode ser que você está tendo esse sonho? Você está querendo dizer que vai estar acima de todo mundo? Quer dizer, até dos mortos? O Rashi, o maior explicador da Torá, vem e nos ensina uma regra. Todo sonho, mesmo que verdadeiro, obtém características, detalhes que são fantasiosos, que estão errados, não vão acontecer como mensagem espiritual. E o Sef vai crescendo, um belo dia, o pai manda o Sef para ver os filhos pastoreando, ver se estão bem, se estão em segurança, e aí os irmãos falam, olha ali, aquele que acha que é melhor do que a gente, que quer reinar sobre a gente, vamos lá e vamos matar ele. Olhando, parece que são animais, animais que querem matar o irmão. Ah, ele falou mal da gente, não gostei dele, vou matar. Ah, a nossa Torá Oral, em conjunto com a Kabbalah, que também faz parte da Torá Oral, trazem uma visão muito mais aprofundada, aonde dizem que tinha um certo medo de Iosef, porque Iosef não era a tribo dos reis, a tribo dos reis era a tribo de Judá, a tribo de Yehudá. Esse é o primeiro problema. Como Iosef quer reinar sobre a gente, quando na verdade ele não representa a tribo dos reis. Número dois, eles achavam que Iosef Atsadik estava falando mal deles para o pai, e realmente estava acontecendo, e podiam colocar os filhos em perder a benção do que seria, no futuro, o povo judeu. Isso seria matar os irmãos, porque eles perderiam a vida deles espiritual, não teriam mais a ver com o povo judeu. Iosef, realmente, quando falava mal para o pai, ele falava de forma errada. Ele viu os irmãos, por exemplo, comendo um carneiro, sem fazer abate, como se fossem bichos, comendo. Mas depois se entendeu que os irmãos apenas estavam fazendo um golem. Golem é um conceito da Kabbalah, que você consegue como se fosse criar um ser vivo, mas que não tem alma, na verdade não tem vida, é como se fosse um boneco. E aí você vai lá e reparte ele para comer. Mas que, na verdade, ele não tem vida, ele não tem sofrimento, ele não precisa de abate, ele não tem nada. Iosef achava que os irmãos assassinavam. Iosef achava que os irmãos faziam outros pecados, e levava até o pai. Por mais que os irmãos não tinham a mesma elevação que Iosef, eles não faziam tal pecado. Então, Iosef estava julgando os irmãos, colocando em risco, não um castigo de ficar sem ver televisão por uma semana, mas fazendo com que talvez eles perdessem toda a essência e a descendência no futuro de povo judeu. Isso era considerado como morte. Isso poderia se aproximar do que a Torá chama de Mocer. Mocer é quando um judeu entrega outro judeu para não-judeus. Então, nazismo, inquisição, aqui, obviamente, não é o caso. Mas lembra um pouco o fato de Iosef vir aos pais e falar que os irmãos são perversos. Eles comem, comida proibida, eles matam, eles fazem idolatria, falando justamente sobre os pecados mais graves da Torá. Então, o que eles falam? Bom, a gente tem onde se basear que Iosef atzadik mit hayev ben afshó, que ele sozinho está se colocando em pena de morte. E a gente tem onde se basear para ele morrer, baseada na ética que a gente está recebendo do nosso pai, do pai dele, do pai dele, lá de Noor, lá de Shem, dos justos que vieram, mesmo ainda não existindo a Torá. Afinal das contas, o Reuven, Rubens, consegue, no último instante, salvar o irmão para que não seja morto e seja jogado num poço. Um poço que não tem água nem comida, mas é um poço que, sim, tem cobras e escorpiões. E Iosef se mantém ali fortemente. E, no final das contas, vendem ele. Vendem ele e que, no final das contas, ele chega até o Egito. A Torá para um tempo e se afasta um pouco para falar sobre Ildá, sobre um dos filhos de Jacó, que tinha dois filhos que deram errado casando com uma mulher chamada Tamar. O primeiro filho, por ver que a mulher era muito bonita e não queria que engravidasse, ejaculou, fez ejaculação para fora e aí foi morto por Hashem. O segundo filho fez algo muito parecido, na mesma linha de raciocínio, foi morto. E aí, Ildá não quis dar o terceiro filho, porque Ildá pensou, essa mulher está matando meus filhos. E aí pediu para ela ficar numa casa com uma viúva de luto até o meu terceiro filho crescer. Tamar viu que o filho estava crescendo e Ildá não dava o filho. O que Tamar fez? Bom, eu vou tomar minha posse à força. Quem é o próximo da lista? Filho, filho, filho. Depois que acabam os três filhos, quem é o próximo da lista com quem eu posso casar chamado Ibum? Que é para que eu tenha filho da mesma descendência da família. É o pai, Ildá. Então, Tamar se veste prostituta e fica numa bifurcação. Daqui, que tem algumas passagens na Torá Oral, que falam que você tem um caminho, tudo vazio, tem bifurcação. É comum que tenha uma prostituta, porque a prostituta vai estar num local onde muita gente passa, mas que dá para se aproximar dela sem muita gente ver. Então, tem movimento, mas também tem um certo esconderijo ali. Todo mundo está olhando ao mesmo tempo, não um shopping. O que acontece é que Ildá tem relação com Tamar. Lembrando que a Torá não foi entregue, não existia proibição disso. A pessoa é como uma concumbina. Ah, eu vou, eu pago para você, eu respeito você do jeito que você quiser, eu tenho relação com você. Errado, hoje em dia completamente proibido, na época não. Bom, Tamar falou, se é assim, não adianta dinheiro. Tamar queria uma prova que Ildá deixasse na mão dela uma prova viva de que era Ildá. E aí pegou o cajado, pegou o anel. Acabou. Pegou a túnica, cajado, pegou o anel, pegou tudo que era típico dele. Tiveram a relação, disso ela engravidou. Ildá não sabia que era Tamar, achava que era prostituta. Mais à frente, vem mais línguas, digo mais línguas porque era mentira, e disseram que Tamar se prostituiu, na verdade, pela Torá. Ela teve relação com o próximo da lista, pela Torá mesmo, permitido com Ildá. Ildá fala, levem pra queimar ela. Ou seja, uma mulher comprometida, que era pra casar com o meu próximo filho, destaca que ele tava errado. Ele sabia que ele tava errado. Ele não queria casar o último filho com medo que ele morresse. Ele agiu de forma errada. Então, ok. No momento que ela tá sendo levada pra ser morta, Tamar pega o cajado, pega uma túnica e fala, ao acaso alguém conhece isso? Por que ela faz isso? Ela quer ver se Ildá vai ter a humildade de reconhecer o erro, porque ele vai entender que foi ele que teve relação com ela e o filho é dele. Mesmo sabendo que Tamar não tá expondo, porque Tamar, mostrando aquela túnica, ela não precisa perguntar, ela poderia afirmar. Pessoal, esse anel, olha aqui os detalhes, isso aqui de Ildá. Ela faz de uma forma recatada, sem mostrar muitos detalhes, sem entregá-lo, mas chamando atenção. E Ildá, então, diz, ele é mais justo do que eu. Ou seja, ele entendeu tudo o que aconteceu, o erro dele. E mais uma vez, na Torá, uma mulher é mais elevada do que o homem e salva a pele do homem, salva a pele da família e salva a pele da continuação do povo judeu, que vão vir aqui, pessoal, da tribo de Judá. Bom, depois a Torá volta pra falar de Yussef, tem toda a questão de que ele foi preso, o assédio que ele sofreu da mulher de Potifar, que é o amo dele e tal. E até que ele vai preso, fica 10 anos na prisão. E no décimo ano da prisão, vem duas pessoas. O copeiro, aquele que dava o vinho, o mordomo que trazia vinho para o Potifar. e, número dois, aquele que ele fazia o pão, o padeiro. Eles foram mandados para a morte. Eles estavam para ser julgados, para ser levados para a morte. E Potifar tinha a ver com essa justiça que ia ser feita com eles, por mais que ele serviu, na verdade, ao faraó. Potifar era a pessoa ali que estava atrelada ao julgamento. E aí foi colocada no presídio. Pessoal, eles são colocados no presídio, Potifar é quem manda também na cozinha, na parte de alimentação do faraó. E aí, eles têm um sonho, contam um sonho para Yosef. Yosef diz, olha, você copeiro foi sem querer. Você vai voltar ao teu trabalho. Você padeiro foi por negligência. Você vai ser morto. E aí, contou o sonho para cada um. Afinal das contas, exatamente como Yosef previu acontece, o copeiro volta ao seu trabalho e o padeiro é morto. E Yosef havia pedido ao copeiro, lembre-se de mim, que eu estou aqui injustamente preso. E aí, a próxima porção começa justamente falando ao final dos dois anos, Miketz Natayn. Para dizer que, na verdade, ele já era para ser solto, mas ele ficou mais dois anos porque ele teve falta de fé em Hashem, que ele tinha que reconhecer, na verdade, Hashem, e não pedir ajuda para o copeiro. Bom, percebem a grandeza dele, e isso vai começando a se aproximar da nossa próxima porção. Então, pessoal, aproveite para sentar com os seus filhos, com a sua família, nesse Shabat, nesse fim de semana, e ensine a eles sobre o erro de distinguir, não só da parte de vocês, pais, mas como as crianças não devem se comparar, como as crianças não devem dizer eu sou melhor do que ela, ou não vou fazer tal esporte ou tal coisa, porque ele é melhor do que eu. A gente precisa trabalhar essa equidade. Equidade não significa que todo mundo tem o mesmo objetivo nesse mundo, mas que todo mundo tem o mesmo direito, o mesmo direito de ser amado, tem o mesmo direito ao carinha, ao abraço, à amiguice, a todo tratamento amoroso que um pai e uma mãe devem dar ao filho. E junto com isso, nós temos a festa de Hanukkah, então Shabat Hanukkah, Sameia para todos vocês. Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir, compartilhar com seus amigos, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, vai Torá, Shabat Shalom. Peça milagres para Shem, principalmente os primeiros 30 minutos das velas acesas, e vai Torá na veia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho